A gente começa a edição de hoje falando das matrículas na rede municipal de ensino de Goiânia e quem traz essas informações é a repórter Danuza Azevedo. Danuza, boa noite. A pré-matrícula começa amanhã. Boa noite, Eva. Boa noite para você que acompanha o TBC2. Exatamente, as pré-matrículas para o ensino fundamental começam amanhã através do site da Secretaria, que é o www.sme.goiania.go.gov.br. Amanhã, a partir das 8 horas, então, as pré-matrículas para o ensino fundamental. Para os alunos novatos do SEMEIS, que são para a educação infantil, a data é o dia 17 de dezembro, neste mesmo site da Secretaria. Ao todo, serão disponibilizadas em Goiânia este ano mais de 23 mil vagas, 23.211 matrículas para a educação infantil, ensino fundamental, além das vagas para o EAJA, que é aquele ensino para adultos. Para fazer a matrícula, este ano tem uma novidade, viu, Eva? Toda criança deverá ter CPF, o número do CPF. Então, os papais responsáveis têm que correr para tirar o CPF da criançada, viu? E 40% das vagas da educação infantil serão destinadas para filhos de mães trabalhadoras que comprovarem vínculo empregatício, seja por contra-cheque, contrato ou carteira assinada. Lembrando que as dúvidas poderão ser tiradas na sede das escolas ou do SEMEIS, ou também pelo telefone 3524 7310. Eva? Acerto, Danusa. Obrigada pelas suas informações. E aí E aí E aí E aí Obrigado.